Socorristas do SEAT foram acionados na tarde deste domingo para atender uma vítima de um forte acidente de trânsito no cruzamento entre as ruas Manuel Ribas e Vitória, no bairro Neve, em Cascavel. Segundo informações, uma IC10 seguia pela rua Manuel Ribas e no cruzamento com a rua Vitória acabou sendo atingida na lateral por um celta, que seguia pela via. O cruzamento é sinalizado por sistema semafórico. A passageira do celta, de 27 anos, acabou se ferindo no acidente, sendo atendida pelos socorristas do SEAT e encaminhada até a unidade hospitalar. O condutor do celta teve um corte na testa, mas recusou o encaminhamento médico. Na IC10, ninguém se feriu. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. Bruno Rodrigo, para o portal Taroba News.